O Senhor Jesus, o meu Salvador, os Teus cegados em meu amor. A Igreja Memorial Batista de Brasília completou no dia 22 de julho passado seus 60 anos de organização, uma data muito significativa para sua história, quando pudemos celebrar a ação de Deus ao longo de todos esses anos, fazendo da Memorial uma igreja viva para o Deus vivo, uma igreja que desde seu nascedor teve a música como meio de evangelização e adoração. Nesta jornada perseverante e fazendo parte dela, há 50 anos foi criado o Coro Mensageiros da Paz, que integra o Ministério de Música da Memorial. Ele nasceu do ideal de alguns irmãos e irmãs de propagar, através do louvor cantado, o evangelho da salvação e da reconciliação, bem como o de contribuir para que a igreja, quando reunida em culto, fosse edificada pelos louvores entoados. Ao longo desses 50 anos, a semente do evangelho da graça de Deus tem sido plantada pelas inúmeras participações do Coro Mensageiros da Paz em cultos, viagens missionárias nacionais e internacionais, apoio às congregações da Memorial, apoio às igrejas batistas e de outras denominações no DF e em outros estados, apoio aos trabalhos na área social desenvolvidos pela igreja e pela junta de missões nacionais, atividades evangelísticas nos quartéis, na Torre de TV, dentre outros. E a semente germinou e deu frutos. Muitos destes estão entre nós. São testemunhos vivos da ação de Deus, através da participação do Coro Mensageiros da Paz. Nesses 50 anos, pela liderança zelosa de regentes, instrumentistas e diretorias, nós temos sido desafiados a cada vez mais prestar ao Senhor um louvor em espírito e em verdade, e nos deixar moldar nas mãos do oleiro, pois grande e extensa é a obra. O Senhor requer de nós compromisso, amor e dedicação. Que inspirados pela história construída por aqueles que já pertenceram ou ainda pertencem ao Coro Mensageiros da Paz, Prossigamos no ideal de semear a paz de Cristo nos corações, de promover a edificação da igreja através do louvor cantado, sabendo que é ao Senhor que servimos e tão somente a Ele adoramos. Permaneçamos, pois, firmes, fiéis ao nosso chamado de sermos Mensageiros da Paz. Amém, pois, firmes, fiéis ao nosso corpo, Amém, pois, firmes, fiéis ao nosso corporal e fundamento, Amém, pois, firmes do nosso corpo, Rei meu, rei meu, rei meu, Jesus é rei do seu poder, eu cantarei, Cristo me salvou, Sua graça me livrou, em meu viver, Jesus é rei, meu, rei meu, rei meu, rei meu, rei meu, Amém.